Não é do nosso mitê Isso não é da nossa alçada Vamos ficar nesse fumê Em 1978, com meu amigo saudoso AGP, que me deu uma força Comecei gravando duas músicas com ele Não sei se vocês vão lembrar A primeira, essa aqui Sozinho, porque Se eu vivo à mercê desse amor Não precisa brigar Vou desembaraçar nossa dor Sempre fui, sempre fui Beijos de amor Sempre se misturou Essa vontade de amar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa vir a chama desse que te ama Por te admirar Essa foi a primeira Depois gravei outra música Flor da minha paixão Refrão Flor da minha paixão Meu delírio de paz Vem pro meu coração Meu amor, eu te quero demais Flor da minha paixão Meu delírio de paz Essa também é em parceria eu, AGP e Canário E gravei outras Mas a que tocou mais também foi essa daqui A última que ele gravou, no último disco dele Feliz da vida, era o título do disco O refrão mais ou menos era assim Te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Brejeira, negosa, parceira Meu sol de verão Uou, 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 uou Cheiro de menina, moça Fruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim São várias músicas Gravei com sorpresa Sem preconceito Te quero todo dia Toda hora Vem agora Não tem hora Pra gente se amar Te quero todo dia Toda hora Vem agora Não tem hora Pra gente se amar Com o grupo Raça Gravei O meu destino é ela Ela me faz bem Eu vou ficar com ela Num castelo Ou lá na favela Durou com dinheiro Tocou ao lado nela O meu destino é ela Também tocou bastante Gravei com a Beth É Vem Sambar Vem, vem, sambar Vem, sambar Vem, sambar, menina Vem, 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 vem Vem, vem, sambar Vem, sambar Vem, sambar, menina Também essa Gravei com o Beth Com o Elso Isso é um pouquinho da minha história, né? E a felicidade também grande Foi ter gravado com o Zeca Pagodinho Minha primeira música com ele Foi essa aqui, ó Teco, teleco, 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 teco Olha a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucento Até feitar o botiquim de raim Teco, teleco, 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 teco Olha a batida do maneco Castigando o tamborim Essa foi a primeira Autoria minha e do Mark, meu parceiro A outra música, aquele que gravou a segunda Entrou no filme O Maior Amor do Mundo Na trilha sonora É mais ou menos assim, ó O galo canta e a negra me beija A marmita tá pronta e eu vou trabalhar Às cinco pego o meu trem lotado Meio amarrotado Pra estete tá lá Tomo a filada no jornal da banca Olha o futebol E filmo a playboy É essa também O refrão dela é Deixa eu ver se agora o refrão Piscina criançada Vai na farria negra bronzeia Fim de semana Curto o samba Sol na laje Na casperia Esqueça a rotina Deixa a piscina criançada Vai na farria negra bronzeia Outra felicidade foi gravar Agora nesse CDMTV Acústico do Zé Capagodinho Duas Fajas Uma Ratatouille Em autoria Eu, Huberto Lopes, Alamin e Canário Dá uma palhinha aqui Parei na tela Montei casa na favela Desfilava com a donzela Que beleza de mulher Me dei guarida Não queria outra vida Era minha protegida Era só meu esfilé Que engano Ela foi se transformando Meu dinheiro estourando Aonde eu fui parar Com nome sujo Não consigo crediário Eu, um pobre operário Ficou muito segurado Vacilou Me tirou de mané Não pensou mais voltar pra ralé Já tá provado Que nunca comeu meu lado Sei lá O cruz até o pé Até que na segunda parte Adorei quando o Zé Capagodinho Era a mãe dela A irmã dela A tia dela A amiga dela E o Maca dela Um abraço Zé Capagodinho Pela felicidade de ter gravado No seu disco E agora A Exaustino A música que tá tocando Exaustino Parceria com Canário E Nilo Penetra Entrou na novela Na trilha sonora Da novela das sete Sete pecados Ela entrou na trilha sonora Graças a Deus Exaustino Exaustino não quer se estressar Leva a vida na boca devagar Exaustino quer ver fogo no mar Oh iaiá Oh iaiá Pra comer peixe frito sem fritar E não tem nem trabalho de pescar Exaustino quer deitar e rolar Marcha lenta sem lhe adonhar Marcha lenta ele não tá nem aí Exaustino nem come abacaxi Nem circo que pode se cansar Come, dorme, café, almoço e janta Não tá nem aí se o galo canta Tá engordando sem parar Exaustino é um rei dentro de casa Não move uma palha Meu Deus, ele quer tudo na mão Tomar banho pra ele é uma batalha Vê se toma jeito Essa preguiça Enfraquece o coração Mas o doutor já avisou Que o cigarro também tem que parar Não é fácil, mas tem que se esforçar E acordar de manhã pra caminhar Sua cura vai ter que segurar E no regime alimentar Ter defesa é a pressão e pro lugar É do par Mas o doutor já avisou Amigo, Alami, Canário A galera do Samba aí Valeu? Espero que todos nós sejamos felizes Um abraço pra vocês Não é do nosso mitir Isso não é da nossa alçada Vamos ficar nesse fumê Quem tá de fora não vê nada Não vamos ficar a mercer De um bato à fada de madrugada Já vi voar um bustier Vi o Sidane hipernada Depois de tudo um buquê Eu não tô entendendo nada Com seu cabelo de laque Ela saiu em perequetada De carro com o missier Pra uma jipo na balada Cantando o papel machinho Parece que não houve nada E o outro em casa assistindo Festival de Montreiro Correndo atrás do cachorro parceiro Que tão levado me joga o bebê E ela tomando champanhe Curtindo o bufê Admirando um quadro de Monet Foi parar num hotel No tremendo privê Não é do nosso mitir Isso não é da nossa alçada Vamos ficar nesse fumê Quem tá de fora não vê nada Não vamos ficar a mercer De um bato à fada de madrugada Já vi voar um bustier Vi o Sidane hipernada Depois de tudo um buquê Depois de tudo um buquê Eu não tô entendendo nada Com seu cabelo de laqueira Ela saiu em perequetada De carro com um buquê Pra um jipo na balada Cantando o papel machinho Parece que não ouve nada Parece que não ouve nada E o outro em casa assistindo Festival de Montreiro Correndo atrás do cachorro parceiro Que tão levado me joga o bebê E ela tomando champanhe E ela tomando champanhe Curtindo um buquê Admirando um quadro de Monet Foi parar num hotel No tremendo privê E o outro em casa assistindo Festival de Montreiro Correndo atrás do cachorro parceiro Que tão levado me joga o bebê E ela tomando champanhe Curtindo um buquê Admirando um quadro de Monet Foi parar num hotel No tremendo privê E o outro em casa assistindo Festival de Montreiro Correndo atrás do cachorro parceiro Que tão levado me joga o bebê Setenta e tal E até hoje firme e forte Fumava lento Ou continental sem filtro De preferência A cachaça era apto E era fã Do Zizinho e do Bambu E viu Pelé Inventar o gol de placa Nelson Gonçalves Cantar a famosa Lapa Dizem que o cara novo era Bom de chifra Bom de samba Bom parceiro E boa pinta Dizem que o cara novo era Bom de chifra Bom de samba Bom parceiro E boa pinta Vai ser Considerado Considerado Pela antiga malandragem Malandro Malandro Chora feliz Chora feliz Lamentos Lamentos Passa tempo É doce viver Sem lamento Sem lamento Vai rogando Setenta e tal E até hoje firme e forte Pela antiga malandragem Pela antiga malandragem Pela antiga malandragem Bom de chifra 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 Apesar de tudo, não entrou de baguagem, é um orgulho ter vivido tanto assim. Sua medalha, seu troféu é a família, que o rodeiam vendo álbum de retratos. Estou sempre no almoço de domingo, chora feliz com os netos em seus braços. Diz que os olhos do saber enxergam coisas, que o jovem na sua gloria não consegue me enxergar. Pensam que da vida sabem tudo, é coisa rara, um conselho é escutar. E passatempo é como encontrar bons momentos, que é um canso é tudo, eu fico bem, sem lamento. Passatempo, bons momentos, sem lamento. Passatempo, bons momentos, passatempo, sem lamento. Passatempo, bons momentos, passatempo, sem lamento. Passatempo, bons momentos, passatempo. Passatempo, bons momentos, passatempo. Quem chegar, vai notar, tranquilidade em nosso barracão. Nós estamos condenados, a viver um para o outro eternamente. Pois nós somos mais mudados, que carne e unha, mais que a boca e os dentes. Nós estamos condenados, a viver um para o outro eternamente. Pois nós somos mais mudados, que carne e unha, mais que a boca e os dentes. Foi por toda sorte te encontrar, e a vida inteira a gente se amar. Que a gente tem até que amor igual. Jamais se viu, tá pra nascer, que o nosso amor vem do astral. É o lindo amanhecer, é o cantar de um roxo enorme. É o brilho da lua, é uma canção de amor e paz. É poema e sinfonia, é a luz que irradia o nosso amor. Simplesmente é. Quem chegar, vai notar, tranquilidade em nosso barracão. Vai gostar, comentar, felicidade morará. Quem chegar, vai notar, tranquilidade em nosso barracão. Nós estamos condenados, a viver um para o outro eternamente. Pois nós somos mais mudados, que carne e unha, mais que a boca e os dentes. Foi por toda sorte te encontrar, e a vida inteira, mais que a boca e os dentes. E agora, dizem até que amor igual. Jamais se viu, tá pra nascer, que o nosso amor vem do astral. É o lindo amanhecer, é o cantar de um roxo enorme. É o brilho da lua, é uma canção de amor e paz. Muito obrigado, Nelson Sargento, pela presença. Fiquei muito feliz de estar perto do Médico de Samba. Um abração, seu Nelson. Eu fico feliz com que é participado. É uma canção de amor e paz. É poema e sinfonia, é a luz... De sapato engraxado, camisa engomada e de calça de linho. Bom corte no cabelo, subiu o morro só pra ver Berenice. Bola, tabu, no gingado, qualquer homem pensa a saliência. Gostou de mim, marcou enquanto e por ela encaro o que vier. Continuando a minha caminhada, entrei num boteco pra perguntar por ela E tomar um treco pra inspirar palavras de amor. Alguém falou...